Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Viva o meu padrinho, viva o meu padrinho, se suma o mão Viva o meu padrinho, viva também Frei Damião Viva o meu padrinho, viva o meu padrinho, se suma o mão Viva o meu padrinho, viva também Frei Damião Eu todos os anos, setembro e novembro, vou ao Juazeiro Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, barriga vazia Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto